No programa de hoje, recebo aqui no estúdio virtual da Rádio Povo CBN, numa conversa remota à distância com cada um em sua residência, recebo Guilherme Boulos, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, candidato a presidente da República em 2018 e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo este ano pelo PSOL. Recebo Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo e um dos líderes do Movimento Brasil Livre, o MBR. Provavelmente, nem a saída do ex-juiz Sérgio Moro do governo Bolsonaro e nem a postura legacionista de Bolsonaro sobre a pandemia, nenhum desses fatos havia espantado tantos apoiadores. Queiroz, escondido na casa do advogado de Flávio Bolsonaro, parece ter mexido mais profundamente com a opinião pública. Esse desgaste de imagem do presidente teria chegado, inclusive, aos quartéis. Vocês concordam com essa avaliação? Eu queria começar ouvindo aqui, pedindo licença ao Guilherme, que chegou aqui antes na sala, mas eu queria começar ouvindo a opinião do Kim, porque, afinal de contas, o Kim Kataguiri fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Então, eu queria te perguntar aqui, você concorda com essa avaliação, que essa prisão do Queiroz fez a diferença na imagem do presidente agora? Concordo. Primeiro, te cumprimentando, cumprimentando os que nos escutam, cumprimentando bolos. Concordo mesmo, porque um dos valores que levou Bolsonaro a ser eleger presidente da República, e muito defendido na sua campanha, foi justamente o combate à corrupção. E o esquema envolvendo o Queiroz se aproxima cada vez mais do próprio Jair. Aliás, para mim foi até irônico o Assef, lá na entrevista para a CNN, largar a defesa do Flávio Bolsonaro ao vivo, e ter isso como uma jogada para blindar a família Bolsonaro, porque agora toda a imprensa vai retratar ele mesmo, o Assef, como advogado de Jair Bolsonaro e não de Flávio. vai ficar pior ainda para a situação do próprio Jair. Ainda não tem explicação sobre como o Queiroz foi parar lá no sítio dele, já que ele disse que não sabia, não falava com o Queiroz, nem absolutamente nada disso, forças ocultas ali que levaram o Queiroz a parar. Ele até pode ter pulado o muro, né? É, se pulou o muro, se chegou voando, enfim. O fato é que a prisão do Queiroz sim abala bastante. Aliás, um ponto que poucos veículos de comunicação e informadores de opinião têm dito, é que a gente tem aí pouco menos de cerca de 11 dias para uma apresentação de denúncia do Ministério Público. O Flávio Bolsonaro deve se tornar réu já nos próximos dias, como teve o pedido de prisão provisória contra o Queiroz, né? Você tem 10 dias para terminar o inquérito. Já se passaram 4, tudo em mais 6. Depois, passados os 6, tem 5 dias para apresentação de denúncia. Como o Supremo, né? A jurisprudência do Supremo disse que o foro privilegiado é só para os crimes cometidos no exercício da função e o crime cometido foi no exercício da função de deputado estadual, não de senador, ele vai ser julgado no TJ do Rio de Janeiro, não no Supremo Tribunal Federal. Enfim, é uma conjunção ali de fatores que explica bastante. Como uma das acusações também é de organização criminosa, você também dá margem para uma colaboração permeada, o que pode implicar o Presidente da República. E eu, pessoalmente, sempre fui cético em relação a envolvimento de Bolsonaro com milícias e etc. Mas, com o caso do Queiroz, eu acho que realmente, e com os relatórios que já têm sido apresentados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, cada vez mais essa relação fica mais evidente e o escândalo se mostra maior do que um desvio de dinheiro em gabinete, o que eu acho que justifica um pouco do desespero do Presidente em relação a esse caso. Ok, muito obrigado. Guilherme Boulos, e a sua opinião? Bom dia, Tardã, bom dia, Alquim, bom dia a todo mundo que nos ouve na rádio Povo CBN, para quem nos assiste no YouTube e nas redes sociais. Esse caso do Queiroz, eu acho que é uma coisa úmida. O cara aparece lá, o dono da casa que é advogado do Presidente disse que não sabia, depois ainda dizem que sou eu que invado a casa dos outros, né, Tardã? Eu acho que o Queiroz fez uma invasãozinha ali básica na casa do advogado, só pode ser, que é uma esculhambação que não tem fim. Agora, o que me surpreende não é o Bolsonaro ter perdido popularidade com isso. O que me surpreende é depois de tudo que tem acontecido no Brasil, desde que esse cidadão chegou ao governo, o Bolsonaro ainda manteve 25% de aprovação, 25 a 30% de aprovação social. Veja só, Tardã, o Queiroz é, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. O Queiroz, assim, quando fala em rachadinha do gabinete, isso é a ponta do iceberg, que o cara apagou a conta da escola do Flávio Bolsonaro. O Queiroz é amigo do Bolsonaro há 30 anos, é quem faz o elo do Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Foi quem apresentou o Bolsonaro, o Adriano Nóbrega, que foi assassinado como queima de arquivo alguns meses atrás, lá na Bahia, porque tinha muita informação. Adriano Nóbrega que o Flávio e o próprio presidente Bolsonaro, enquanto deputado, homenagearam em casas legislativas. Nós estamos falando de uma ligação direta do presidente da República e da sua família com o submundo do crime, do crime organizado, de milícias, que estorquem as pessoas em comunidades pobres no Rio de Janeiro. Ou seja, isso é gravíssimo. Isso não surgiu agora com a prisão do Queiroz. Isso não surgiu nem na eleição. Vamos combinar que isso já se sabia da trajetória pregressa do Bolsonaro. Mas não é apenas isso. Nem apenas o ex-cúmplice dele, o Sérgio Moro, ter denunciado os crimes que cometeu e tudo mais, que ele tinha silenciado durante um ano e meio que ficou no governo. Mas eu acho que o mais grave, estava dando um momento como esse, é que o Brasil perdeu já mais de 50 mil vidas. Nós temos mais de um milhão de brasileiros e brasileiras contaminados pelo coronavírus. E nós não temos governo. Há um mês e meio sem ministro da saúde. Não existe uma estratégia sanitária. Eu sei que no Ceará também houve explosão de corona, porque também a entrada internacional pelo aeroporto de Fortaleza, como em São Paulo, aqui onde eu estou. Cerca de 10% das mortes do país estão aqui no Ceará. Pois é. É uma situação gravíssima que o presidente tratou com falta de empatia completa, gripezinha. E daí são 50 mil brasileiros mortos por falta de estratégia. Não tem monitoramento epidemiológico. Não tem testagem em massa. O que ele investiu, passou para estados e municípios investirem no SUS emergencialmente, é menos do que ele gastou para comprar o centrão com a emenda parlamentar agora. Isso é de um escândalo. Isso vai ficar para a história como um crime contra a humanidade. Isso já justificaria a queda imediata, o impeachment do Jair Bolsonaro. E eu acho que esses 25% não é piso, não. É teto. Bolsonaro vai cair mais em aprovação social. E mais do que isso, acho que ele não termina o governo. Nós vamos trabalhar para o processo de impeachment prosperar ou para a cassação de chapa no TSE. E assim que possível, tomar as ruas com mais vigor para derrubar o governo que se elegeu e que governa com crimes. Kim, o Poulos acabou de falar aqui de impeachment. Vai trabalhar pelo impeachment. Supondo que não haja impeachment e que também não haja golpe, restam dois anos e meio de governo Bolsonaro. O que esperar nas próximas semanas e nos próximos meses? Se é que essa crise, esse momento que estamos vivendo parece ser a pior crise até agora do governo Bolsonaro. Mas o que esperar, então, nas próximas semanas ou mesmo meses do governo Bolsonaro? A tendência do Bolsonaro, eu acredito que ele não termine o mandato. Acho que ou você tem um impeachment ou você tem a cassação. Mas ambas as hipóteses não vão acontecer nas próximas semanas. Nas próximas semanas, a gente pode esperar. Acho que é uma radicalização do discurso do presidente. Acho que ele dobra a aposta contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso. Como ele tem feito, às vezes algumas pessoas pensam não, agora ele mandou o AGU e mandou o Ministro da Justiça conversarem com o Toffoli, conversarem com o Alexandre de Moraes. Agora ele está querendo passar uma imagem de pacificação. Mas eu duvido muito que isso aconteça, mesmo com o Flávio Bolsonaro se tornando réu. Você teve, aliás, no passado, duas liminares que beneficiaram o Flávio Bolsonaro, uma concedida pelo ministro Gilmar Mendes, especificamente no caso do Flávio, trancando as investigações, e outro pelo ministro de Justiça, trancando todas as investigações que envolviam compartilhamento de informações do Poaf e do Ministério Público. Ambos voltaram atrás das suas decisões. Então, eu duvido muito que um eventual, as corpos que vão cair no Supremo, livre o Flávio Bolsonaro, continuar esse aparelhamento da máquina pública por meio do Centrão, que está se utilizando do governo para se reeleger, para eleger seus prefeitos, seus vereadores, e garantir os seus mandatos em 2022. Como o Boulos colocou, aliás, até uma curiosidade, o governo Bolsonaro é tão ruim que faz com que dois lados opostos, ideologicamente opostos, como o Boulos concorda em que, efetivamente, a pior coisa que você tem no governo é que não há combate à pandemia nenhum. Você vê o ministro interino da Saúde dizendo que o Ceará está no hemisfério norte, ou seja, é vizinho do Canadá ali, e, portanto, tem medidas diferentes para se tomar no combate à pandemia. É um negócio realmente assustador, com mais de 50 mil mortes. E esse processo, são mais já de 150 bilhões de reais em cargos concedidos para o Centrão, sem falar das emendas parlamentares. Aliás, o Bolsonaro bateu o recorde até do governo Temer. O Temer, com duas denúncias nas costas, aprovando a reforma trabalhista, a PEC do teto e a forma do ensino médio, gastou menos emendas parlamentares que o Bolsonaro e Malemar provou uma reforma previdenciária da sua agenda econômica. Ou seja, é única e exclusivamente, para mim, muito parecido com o final do segundo mandato do governo Dilma, em que você não tem mais agenda de governo. É basicamente um loteamento de cargos para a sobrevivência, para a manutenção do poder. Muito bem. Guilherme Boulos, como é que você se sente assim, formando fileiras com o Kim Kataguiri, aqui agora, lado a lado com ele? Não exagera, Tardã. Não exagera. Mas eu acho o seguinte, de fato, o governo Bolsonaro é uma tragédia nacional que coloca, inclusive, pessoas que o ajudaram a eleger e tiveram na sua campanha, como é o caso do Kim, hoje, na oposição, junto com a gente. Pela tragédia completa, o governo Bolsonaro, acho que, fala apenas para os seus convertidos, fala para os seus pitbulls, quer radicalizar ao extremo a sua aposta, que é uma aposta no autoritarismo, é uma aposta na ditadura. Mas eu quero dizer uma coisa, Tardã. Eu acredito que a crise vá se agravar, e pelos piores motivos. Não só pela crise sanitária, que já é a maior tragédia da nossa geração. Essa crise com a quantidade de mortos, com a falta de estratégia. Lembra uma coisa? Olha que loucura. A China é o país mais populoso do mundo. E a China teve menos mortos que o estado de São Paulo ou que o estado do Rio de Janeiro. Qual foi o segredo? Lá começou a pandemia, em tese, deveria se alastrar mais rapidamente. Fez um monitoramento epidemiológico eficiente. O que é monitoramento epidemiológico? É localizar onde está o foco da doença, onde está tendo contágio. Então, vai lá, testa todo mundo, testagem em massa. Depois disso, fez isso, você isola radicalmente as pessoas que estão no positivo e mantém um isolamento geral, de acordo com as orientações do OMS, com o resto do país. A China já estabilizou a situação da pandemia. É claro, nós não vamos ter controle pleno até uma vacina, mas está estabilizado por hora. E teve muito menos mortes do que estados brasileiros. Era uma lição de casa, básica. Fizeram já. E aqui? Aqui a esculhambação é um desastre completo. Mas eu quero colocar uma outra questão. Porque a crise sanitária vai vir junto e vai agravar e aprofundar a crise econômica e social. o mundo todo vai ter uma queda de economia brutal pela pandemia. No Brasil, essa queda vai ser muito maior. Não só porque a economia já estava na lona com a política desastrosa do Paulo Guedes, de corte de investimento, de esvaziamento do investimento público, como também porque a reação do governo à pandemia é desastrosa. Não tem um plano econômico. Eu queria contrapor economia a vidas. Ele está matando tanto as pessoas quanto a economia. vocês viram algum plano para garantia de emprego? Estamos batendo o recorde de pedidos de seguro-desemprego na história. Tem algum plano além do auxílio emergencial que não era dele? Vale dizer, R$ 600 foram conquistados pela oposição no Congresso Nacional. Ele queria R$ 200 e agora já está dizendo que vai vetar qualquer manutenção do auxílio. Quer baixar? Não tem plano para ajudar os trabalhadores informais. Não tem plano para pequeno comerciante. Não tem plano para microempresário. Não tem plano para nada. Talvez a gente chegue daqui a seis meses e um ano de 12, 13 milhões de desempregados para 25 milhões de desempregados. É uma convicção social. E aí não há governo que há mais um governo tão desastroso como o do Bolsonaro que se sustente. Agora, nós temos que fazer com que esse processo de crise caminhe, seja canalizado para algo melhor, para devolver a soberania ao povo, não para projetos autoritários como ele flerta com os milicianos dele. Kim, o MBR foi um dos maiores nomes da oposição, mobilização política nas redes. Você se sente culpado pela eleição do Bolsonaro? O que diria para o Kim de 2014? Está perguntando aqui, ouvinte. Você que apoiou o impeachment da Dilma, você hoje se arrepende do impeachment da Dilma? Pergunta para o Kim, você se sente enganado pelo Bolsonaro ou você assume que foi mais um que votou pelo ódio ideológico? e eu aproveito esse ponto que a ouvinte tocou e perguntar a vocês assim, de poucos anos para cá parecemos estar numa guerra sem fim entre bem e o mal. Todos, é claro, acreditam estar no lado do bem e os adversários são sempre do mal. Há algum aspecto saudável nesse espírito beligerante da política? Até quando vamos continuar assim? Kim Kataguiri, tantas perguntas de ouvintes, eu acrescentei mais uma agora. Respondo, bom, não me arrependo de nenhuma maneira de participar e de ter liderado em manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff primeiro, porque efetivamente era um projeto totalitário criminoso de poder, uma quadrilha efetivamente que tomou conta do país e que precisava ser punida em razão disso. O fato de você ter agora um presidente do espectro ideológico oposto de direita cometendo crimes só faz com que a lei também tenha de se aplicar a ele. Isso de nenhuma maneira exime o PT dos crimes que cometeu e do projeto totalitário de poder. Aliás, falta nesse sentido o mea culpa do PT que quando ele fez em 2016, logo após o impeachment, uma reflexão, quais foram os erros do PT? As duas reflexões do manifesto petista foram basicamente não ter aparelhado e mudado o currículo das Forças Armadas e não ter regulamentado a imprensa, o que na minha opinião só demonstra também o caráter autoritário do petismo de basicamente que o erro deles foi não ter o maior controle sobre as Forças Armadas e sobre a imprensa. Então, não me arrependo de maneira nenhuma. A gente teve em 2018 eleições democráticas e, aliás, uma autocrítica à esquerda que o ex-senador Cristóvão Buarque faz e que eu concordo plenamente é o seguinte, a gente pode culpar o Bolsonaro de várias coisas, agora a gente não pode culpá-lo por ter sido eleito. Isso foi incompetência da direita de não ter conseguido construir uma alternativa republicana e qualificada para a presidência da República que fizesse frente a Jair Bolsonaro e da esquerda também que colocou como seu principal nome o Haddad, o indicado do Lula que tem todos os problemas condenado diversas vezes na justiça pelos crimes que cometeu e também o próprio Haddad, réu em diversas ações penais incluindo ali quando ele foi disputou as eleições para a Prefeitura de São Paulo na sua reeleição. Então, não me arrependo de maneira nenhuma, apoiei o Bolsonaro no segundo turno como um voto útil contra o Partido dos Trabalhadores contra o programa do Haddad que eu também não me arrependo de nenhuma maneira de ter combatido, indicações políticas para o Ministério Público e para o Judiciário para mim é uma coisa extremamente primeiro antirrepublicana você querer aparelhar essas instituições sob o pretexto de aumentar a representação popular nessas instituições e tirar o caráter técnico que o Ministério Público e o Judiciário tem, uma coisa que havia e que para mim é um dos principais problemas do programa do Haddad. Agora, eu concordo com você quando você coloca no pressuposto da sua pergunta que não existe nada de bom em você ter no debate público essa questão de bem contra o mal, tanto que o próprio Movimento Brasil Livre fez uma meia-culpa no ano passado que parte da polarização superficial do debate público político brasileiro se deveu também à postura do MBL de utilizar muitas vezes de maneira errada os memes que eu acho que são uma figura importante para o debate público principalmente para a democratização do debate público mundial não só brasileiro mas que precisam ter muitas vezes apresentar melhor os fundamentos e o conteúdo para não parecer que é torcida de futebol mas nesse sentido eu acho que falta tanto a autocrítica da imprensa que contribuiu muito para esse processo eu acho que também acabou achando que estava combatendo acabou contribuindo para a eleição do Bolsonaro como da esquerda como da esquerda que eu acho que a única figura que fez essa autocrítica e com muita propriedade foi o Cristóvão Buarque mas todas as outras figuras eu acho que realmente faltou essa autocrítica tanto sobre o projeto criminoso de poder do PT como sobre mesmo a radicalização do debate público que é uma coisa que não surgiu não nasceu em 2014 então vamos ouvir a opinião agora de um legítimo representante da esquerda brasileira aliás queria ouvir o Guilherme Boulos sobre esses comentários do Kim e acrescento mais um Boulos se há possibilidade de uma união das esquerdas aqui nessas eleições por favor Tartan vamos lá primeiro eu acho muito curioso veja o Kim o movimento que ele representa apoiou o impeachment sem crime de responsabilidade ou seja ajudou a colocar o Brasil na instabilidade institucional ele próprio reconhece e acho importante que reconheça um ponto para ele reconhece que tiveram um papel importante na disseminação de uma política baseada no ódio baseada na caricatura baseada na fake news também apoiou o Jair Bolsonaro na eleição e aí responsabilizar a esquerda pela eleição do Bolsonaro essa conta não fecha né a esquerda foi contra um golpe institucional que foi feito ao arrepio da constituição a esquerda não foi quem promoveu uma verdadeira máquina de fake news de ódio no debate porque a esquerda não apoiou o Bolsonaro como é que responsabilizar a esquerda pela eleição do Bolsonaro não tem condição eu acho que os governos do PT tiveram erros eu sou uma das pessoas que nunca teve nenhum medo de apontar esses erros e dizer que a esquerda tem que construir um projeto de futuro teve erros por exemplo que não ter feito uma reforma política para permitir que o jogo político fosse mais igual com maior participação popular com menos promiscuidade com dinheiro empresarial como o financiamento privado empresarial de campanha representa justamente esse é onde começa o jogo da corrupção financiar a campanha eleitoral de um lado recebe depois favorecimento em licitação favorecimento em um contrato é assim que se naturaliza a corrupção no Brasil quando se faz um debate rasteiro e personalizado sobre a corrupção que lamentavelmente foi o que a Lava Japa acabou se convertendo e aí você personaliza você defende uns preservos amigos que atacam os inimigos não se acaba com a corrupção tanto é que o governo se elegeu dizendo vamos acabar com tudo que está aí vamos acabar com a mamata olha os escândalos que a cada dia a cada semana surgem sobre ele então o que eu acho é que as pessoas vão assumir as responsabilidades das suas decisões e dos seus posicionamentos na história eu não apoiei Jair Bolsonaro em momento nenhum eu nas eleições de 2018 estava denunciando já os esquemas familiares do Bolsonaro o esquema da Val que eu denunciei no primeiro debate um conjunto de a relação do Bolsonaro com as milícias o Bolsonaro ser uma farsa como nova política esse foi o nosso papel nas eleições de 2018 quem pariu Matheus que o balanço quem apoiou Bolsonaro acreditou nele ajudou com que a sociedade acreditasse nele que assuma responsabilidade acho muito legítimo importante que esteja arrependido mas reconheça a responsabilidade desse desastre que a gente está hoje e sobre a união das esquerdas é possível o bolo Ardã eu acho que a esquerda precisa ter vários níveis de unidade veja acho que um dos grandes problemas que a gente vive hoje no Brasil é o ataque à democracia o risco de fascismo de autoritarismo que o Bolsonaro representa com as suas milícias nesse sentido eu acho que tem que ter uma unidade importante pela democracia do Brasil o outro nível de unidade é uma unidade contra um programa econômico que está ajudando a destruir o Brasil um programa neoliberal que aliás a pandemia colocou a nu o que é o resultado de 40 anos de neoliberalismo no planeta e aqui no Brasil há 5 anos se adota uma política de cortes 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 a política da tesoura e a proporção da dívida sobre o PIB isso aumenta disseram que vão ajustar a situação fiscal nem ajustou a situação fiscal e botou a economia no buraco emprego em alta tudo que a gente conhece informalidade no trabalho tem que ter um outro nível de unidade da esquerda em defesa de um outro programa econômico para o Brasil são níveis diferentes de unidade no processo eleitoral se é isso que você pergunta aí nós estamos falando também de debater projetos de futuro eu sou um defensor você sabe muito bem disso de que a esquerda busque estar junta busque construir consensos para enfrentar esse atraso esse terraplanismo que nós estamos vivendo no Brasil nem sempre é tão fácil como a gente gostaria mas eu acho que tem que se construir pontos e buscar interlocuções naquilo que tem unidade de projeto para o futuro e de unidade para enfrentar um programa econômico e um programa antidemocrático eu acredito que é possível construir isso talvez não no ritmo que a gente gostaria mas eu sou uma das pessoas que está empenhada em fazer essas pontos para uma unidade no campo esquerdo eu perguntei ao Moro sobre a união da esquerda e queria te perguntar sobre a união da direita como é que hoje a gente já vê aqui sinalizando ao menos ali prováveis sucessores até de Bolsonaro ali Moro Mandetta Dória Zema Há uma possibilidade também de união da direita? Eu acho difícil que haja unanimidade no nome da direita para fazer o enfrentamento tanto as esquerdas como o Bolsonaro seja numa eventual eleição extemporânea em 2020 seja em 2022 mas sem dúvida vai haver um esforço para que o nome seja o mais consensual possível mesmo porque a gente está numa posição de desvantagem digamos assim acho que o que a Dilma foi para a esquerda que é basicamente muito simples criticar a esquerda com a Dilma no poder num governo muito ruim muito incompetente que entregou a inflação de dois dígitos taxa de juros histórica desemprego etc o Bolsonaro está sendo para a direita é muito fácil também criticar a direita utilizando o Bolsonaro como figura então acho que a direita vai precisar se unir nesse sentido para ter uma alternativa que faça o enfrentamento ao nome da própria direita o Bolsonaro e as esquerdas eu também acho muito difícil que se unam mesmo porque na Câmara eu vejo isso com muita claridade você tem um bloco e aí eu não sei se o Boulos concorda acho que até seria interessante ouvir a opinião dele sobre isso você tem um bloco do PSB do PDT e do PCdoB que atuam juntos na Câmara dos Deputados inclusive naqueles manifestos pela democracia e etc e você tem o PT que o Lula cada vez mais ele radicaliza o discurso contra esse outro bloco da esquerda falando que não vai ter aliança nenhuma na minha opinião deixando bastante claro essa tendência hegemônica do PT de sempre querer ser a cabeça de sempre querer ser a principal liderança da esquerda que mantém todas as outras sobre o seu guarda-chuva que pra mim tem até um histórico primeiro da destruição que o Lula promoveu da imagem da Marina Silva chegando a falar que ela queria que o pobre passasse fome depois da figura do Ciro Gomes enfim acho que tem um histórico ali de atritos na esquerda muito promovido pelo próprio PT agora eu gostaria e aqui eu acho que efetivamente a gente está entrando num debate porque quando é o assunto é governo Bolsonaro minha conversa com o Boulos é conversa de comadre efetivamente é tão óbvio que é desastroso que não há o que se discordar mas quando a gente fala do impeachment por exemplo há sem crime de responsabilidade na minha avaliação absolutamente absurdo primeiro a própria expressão golpe institucional é um contrassenso em si a definição de golpe é ruptura institucional não existe o golpe promovido pelas próprias instituições ainda mais validado pelo Congresso Nacional pelo Supremo Tribunal Federal seguindo o devido processo legal desvio de dinheiro de bancos públicos diretamente para o Tesouro para você dar um calote no contribuinte e maquiar as contas públicas é crime de responsabilidade sim com muita clareza com muita evidência condenado pelo Tribunal de Contas da União e pelo Congresso Nacional um outro ponto que também sinto a necessidade de rebater contribuíram para a política baseada na fake news em nenhum momento o Bolso falou não quem admitiu que o MBL contribuiu para a política baseada na fake news em nenhum momento disse isso aliás é um fake news ao vivo do Guilherme Boulos o que eu disse foi que nós contribuímos para a polarização mas em nenhum momento eu disse que é de disseminação de notícia falsa e que não há como responsabilizar a esquerda e que eu só responsabilizei a esquerda pela eleição do Bolsonaro também outra mentira o que eu disse foi que a direita não foi competente o suficiente para construir uma alternativa republicana e qualificada para a presidência da república e que a esquerda se manteve no projeto criminoso totalitário de poder do PT e que a esquerda radicalizou o discurso sim que levou o país ao estado de coisas em 2014 em que estava de rico contra pobre de negro contra branco de nós contra eles muito foi o Lula que também demonizava o trabalho da imprensa queria caçar visto de jornalista que o criticava que sempre colocou todos os seus opositores como pessoas que não queriam ver até hoje ele fala olha eu não me uno contra quem não quer ver o filho da empregada na universidade como se todo mundo que discordasse das políticas de educação dele fosse uma pessoa do mal que não quisesse ver o filho da empregada na universidade é uma discordância não de fim que ele coloca ele fala não vocês na verdade querem destruir o país e dar tudo para os bancos eu posso discordar da visão do mundo do boulos mas eu não coloco que ele é uma pessoa malvada que acorda de manhã falando nossa como é que eu vou invadir a casa de pessoas inocentes e prejudicar pessoas inocentes não acho que nós temos meios diferentes de alcançar o mesmo fim eu quero que todos os pobres tenham acesso a uma educação de qualidade agora eu defendo um sistema diferente muito mais baseado na iniciativa privada como a esquerda defende um sistema muito mais baseado no setor público não coloco isso como a esquerda quer que todo mundo seja burro e não seja alfabetizado isso aí efetivamente é um negócio caricato que você coloca o seu adversário político como se ele fosse um vilão de quadrinhos para além do mais e para finalizar acho que isso também vai ensejar uma resposta longa do Guilherme Boulos que também estou curioso para escutar sobre preservar uns e atacar os outros eu reconheço o fato de que o Bolsonaro é corrupto da mesma maneira que eu reconheço o fato de que o Lula é corrupto agora eu não vejo o Boulos ou o PSOL ou as figuras da esquerda denunciando os escândalos de corrupção da esquerda como denunciam da direita isso na minha avaliação é fazer exatamente isso que ele denuncia nos denuncia de fazer preservar uns e atacar outros eu reconheço a corrupção na direita e na esquerda não é no monopólio de nenhuma das duas e isso que precisa ser combatido isso que precisa ser denunciado porque a partir do momento que você preserva corruptos do seu espectro político porque eles são do seu espectro político aí o seu compromisso não é efetivamente com a saída da elogia não é com a verdade mas sim com o projeto de poder Primeiro o que falou já tinha dito anteriormente que eles acreditaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro representava o movimento anticorrupção o arrependimento veio depois ou seja eles puderam ver o que era o Bolsonaro na verdade depois da eleição eu fico impressionado com uma declaração como essa uma parte do povo brasileiro de fato acreditou legitimamente porque não conhecia o Bolsonaro mas quem está na política Bolsonaro era deputado há 27 anos já era defensor de torturador desde sempre já tinha feito a votação dele no impeachment da Dilma homenageando brilhante Ustra um dos torturadores mais nojentos da história brasileira que foi responsável pela tortura da própria Dilma Bolsonaro Bolsonaro já tinha tido denunciado como eu coloquei aqui anteriormente o caso de auxílio aluguel auxílio moradia tendo casa que ele recebeu que disse que era para comer gente o caso de funcionária fantasma de gabinete que era Val esse era o exemplo da luta anticorrupção esse era o candidato que capitaneava a luta anticorrupção alguma esperança de um Brasil diferente uma viúva de ditadura alguém que sempre defendeu o torturador sempre falou em golpe falava em matar 30 mil sempre desrespeitou todo mundo fez as práticas a relação dele com a milícia do Rio de Janeiro e essas práticas comezinhas da pequena corrupção já eram conhecidas do país que não basta eu vi outro dia que você numa entrevista para o Rafinha Abas pediu perdão pelo apoio ao Bolsonaro eu acho digno da tua parte se arrepender mas não basta é preciso quando se arrepende se arrepender de verdade significa reconhecer reconhecer assim olha eu votei num cara que dizia que defendia torturador eu votei num cara que já tinha práticas de corrupção mais rasteira da pequena política brasileira só não teve corrupções maiores porque não teve oportunidade jamais porque ninguém nunca levava a sério então dizer que não sabia quem era Bolsonaro não cola não vai outra coisa é a história da coerência cobrou algum tipo de coerência em relação à esquerda você esteve junto com Eduardo Cunha para defender o impeachment da Dilma tem uma foto muito famosa que vez ou outra circula nas redes sociais você apoiou o governo Temer foi um governo mais desastroso antes do Bolsonaro até ali rejeitado fora temer era o grito dos carnavais no Brasil você apoiou a eleição do Bolsonaro e agora você está contra a coerência era lá né e entrando aqui no debate do golpe ele fez um jogo de palavras de que todo golpe seria uma ruptura institucional seria um golpe não pela instituição eu sugiro ao Kim que observe alguns golpes ao longo da nossa história alguns mais recentes outros nem tanto o Fujimori no Peru nos anos 90 inaugurou uma tradição de golpes institucionais que era sem necessariamente botar tanque na rua você fazer manobras dentro das instituições para você violar as regras institucionais básicas e estabelecer uma ditadura criou o Fujimorismo o Victor Orban agora recentemente expressão desse movimento de nova direita internacional com o qual o MBL flertou não sei se ainda flerta e o Bolsonaro representa fez isso agora na pandemia usou as instituições húngaras para poder governar por decreto né e fazer dessa maneira governar por decreto e perseguir opositores então isso é golpe institucional é golpe feito por meios parlamentares por meios judiciais nem todo golpe no século 21 um conceito chamado guerra híbrida que mostra que os golpes não acontecem mais daquela forma tradicional tanque na rua necessariamente pode até ser o golpe na Bolívia que a gente viu há seis meses atrás colocou uma senhora que teve voto o poder é estar como presidente até hoje não sei se você defende ela a legitimidade do governo boliviano mas o golpe na Bolívia foi feito justamente com uma articulação entre milícias e legitimado pelo parlamento da forma mais escandalosa e tirou um presidente que teve que sair correndo do Brasil do país para não ser morto nem todo golpe é aquele que está no livro de história existem novas formas de golpe e o que aconteceu o golpe judicial e político que aconteceu contra a Dilma aqui no Brasil que aliás aconteceu contra o Fernando Lugo no Paraguai um pouco antes que aconteceu contra o Zelaya em alturas um pouco antes é um tipo de golpe que tem sido frequentemente exportado virou um padrão internacional então nem todo golpe se dá dessa maneira e por fim sobre corrupção e aqui apelo novamente a coerência ele vim cobrar a coerência nossa em relação à corrupção sendo que há dois anos atrás estava abraçado com o Eduardo Cunha a figura mais consensualmente corrupta da história recente brasileira convenhamos não é exatamente um exemplo de coerência mas veja nós sempre colocamos a denúncia em relação a casos de corrupção até porque a corrupção é a apropriação do público pelo privado de onde quer que ela venha venha do Palocci venha do Queiroz a nossa posição em relação só para concluir a nossa posição em relação à corrupção sempre foi muito contundente a nossa diferença em relação ao combate à corrupção é que vocês defenderam um regime de combate politizado à corrupção partidarizado que é o que a Lava Jato se tornou eu te pergunto se acha justo um processo ou se você acha acima de qualquer suspeito um processo em que condena alguém em que vários tribunais internacionais que juristas do mundo inteiro dizem que essa condenação foi sem provas que esse alguém liderava as pesquisas eleitorais e que depois o juiz que condenou se torna ministro do maior beneficiário da coordenação quem? pelo amor de Deus indefensável indefensável vamos ouvir a defesa do Kim combate à corrupção não é uma operação partidarizada pessoal e personalizada combate à corrupção não é o odenismo o lacerdismo que o MBL é herdeiro combate à corrupção é fazer uma profunda reforma política que mude a relação do público com o privado infelizmente no final o Guilherme Boulos ele falou falou mas não respondeu nada porque sempre que eu fiz um questionamento sobre ele ou sobre as esquerdas ele falou não tem a gente tem as esquerdas mas e você e você e você e você no final das contas ele não efetivamente respondeu leu os autos do processo sobre as diversas condenações do Lula e me aponte onde ele foi condenado sem prova qual a prova mais ele esperava além dos documentos apreendidos na OAS para falar do caso que o levou à cadeia além dos documentos a interceptação de mensagens dele com o empreiteiro Léo Pinheiro além da interceptação de mensagens e do próprio depoimento do porteiro do prédio além do próprio histórico da cooperativa Bancop de não haver acesso aos apartamentos antes que efetivamente a obra tivesse sido terminada além do depoimento dos funcionários da OAS também mostrando que não havia nenhum tipo de promoção de reforma nos prédios em que a empreiteira levava em frente então efetivamente e qual tribunal internacional como foi colocado aí pelo Guilherme Boulos absolveu o Lula porque a ONU nenhum DPI nenhum desses a ONU não é tribunal a ONU não é tribunal a ONU é tudo bem não se apegue a alguma palavra a Comissão de Direitos Humanos da ONU não é tribunal internacional Boulos pelo amor de Deus você entender melhor o sistema penal tanto pátrio como internacional não se apegue a uma palavra para tentar lacrar aqui se apegue a outros fatos ou não é fórum de debates e a Comissão de Direitos Humanos da ONU não tem o poder de absolver ninguém nem analisa a prova nem nada do tipo nem tem direito nem tem devido processo legal nem ampla defesa como efetivamente deve ter um processo judicial como o do Lula teve e o levou à cadeia e você coloca como se eu tivesse apoiado o Eduardo Cunha isso é de uma má fé gigantesca Guilherme Boulos uma coisa é o protocolar o pedido de impeachment com o presidente da Câmara que fosse o Eduardo Cunha ou fosse o Lula eu estaria lá protocolando com o presidente da Câmara que é uma função institucional que é diferente da pessoa outra coisa é falar que eu apoiei como se eu tivesse saído em defesa dele ninguém saiu na rua defendendo o Cunha livre como saíram defendendo o Lula livre você está colocando coisas absolutamente assimétricas assim como condena a corrupção do Eduardo Cunha condena o Lula diferente do que você faz Boulos você não condena do Lula vocês estiveram juntos cara como é que você não está vocês estiveram juntos vamos lá gente olha aí vocês começaram tão alinhados tão concordando no programa e agora mas vamos terminar o programa aqui na rádio assim é bom assim que é bom vai continuar vai continuar na área exclusiva de assinantes do Pouco Mais mas agora vamos encerrar aqui na rádio no Youtube no Facebook muito obrigado Kim Kataguiri muito obrigado Guilherme Boulos muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesse programa na rádio até agora agora